Bom dia, caminhos da alma. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um dia de vídeos para vocês, de mais orientações, de mais recadinhos deles. E eu fico muito feliz de contar com a companhia de vocês em mais esse dia. A vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos também. Se identificarem com a nossa mensagem, com o conteúdo do canal, façam parte também. Venham, assistam. Todos os dias a gente tem vídeos sendo postados para vocês às seis da manhã. Alguns dias tem alguns extras que chegam quando nós temos os unboxings. Também temos pequenos vídeos lá no TikTok, no Instagram. E vocês conseguem ver aqui embaixo, na descrição do canal, os nossos links aí para vocês serem direcionados. E hoje a gente vai atender ao pedido de uma inscrita da Camila Brito, que está querendo saber se realmente ela está vivendo um relacionamento que vai dar frutos ou não. E aí isso vale para qualquer um de vocês, né? Então vamos ver o que a espiritualidade traz. À medida que eu fui preparando e eu senti que tinha que fazer isso antes, por isso foi feito, foram vindo muitas cartas e solicitação de tirar mais e mais baralhos. Então talvez fique um pouquinho mais longa. Eu confesso que nem vi se saiu a mesma quantidade de um e outro, né? Porque às vezes a gente vai embaralhando, vai simplesmente distribuindo e eu realmente não presto atenção. Eu vou ver agora, na hora que a gente tirar. Vocês vão escolher hoje, então, entre a concha desse tom de azul mais escuro para a opção de número 1, essa mais escura, ou a opção de número 2, essa mais clarinha. Vou aproximar para vocês verem que tem realmente uma diferença, né? Essa é a número 1, a mais escura, a número 2 é essa mais clarinha, que puxa mais para o tom daquela concha, tá certo? Vou afastar aqui, então, o primeiro montinho para a gente não ter erro. Hoje eu estou lembrando bem claramente que já tem outro montinho tirado, então hoje não vai ter aquela folga de outra tiragem, não. Aquilo foi só presente daquele dia, hein? Vamos começar já aqui por cima. A gente tem a carta da cegonha no baralho cigano, a carta dos caminhos, o caixão, o cavaleiro, os lírios, vou botar aqui embaixo que depois eu abaixo para vocês. E a carta da cruz. Tem muita carta, vai ter que ser assim. O arcano maior para vocês saiu a carta da temperança. Aqui a gente tem a carta pedindo para fazer uma oração. Os portões do triunfo aí para vocês. Vou baixar mais um pouquinho, depois a gente vai trocando tudo. O ruim só de fazer uma decoração muito assim é que o espaço fica pequenininho, né? Aqui nesse baralho, que é um oráculo também de amor, veio a carta do romance. Pelo jeito, realmente é um relacionamento que vai para frente, mas não vamos antecipar, né? Vamos ver exatamente o que está vindo aqui. Aqui também pede para vocês acreditarem na vida amorosa de vocês e não precisa se preocupar. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou afastar aqui então um pouquinho, abaixar para vocês, que aí fica mais fácil de visualizar. E vamos começar aqui então, que é a nossa cartinha da temperança, que está aqui, ó. Então, o nosso pedido hoje para o universo, né? É que ele nos traga aí a orientação, se esse relacionamento que vocês estão vivendo ou começando a viver, se for alguém que está começando a se envolver agora, ou se é um relacionamento que pede aí uma reconciliação, mas nesse momento vocês estão afastados, mas querem saber se isso vale a pena, né? De investir, de acreditar, de esperar mais um pouquinho por isso, né? Nessa carta da temperança aqui, a gente vê essa bruxinha aqui numa posição como se ela estivesse fazendo um passozinho aqui de yoga. Se vocês olharem bem, ela está com o olho fechado e um aberto. Ela não está aqui numa atitude muito de relaxamento, não, né? Ela está meio que um olho no peixe, um lugar. Tipo, olha, espiritualidade, eu até acredito que vocês vão me trazer isso e confio nisso, né? De que esse relacionamento vai avançar e tudo mais, mas por via das dúvidas, eu estou aí com o olho aberto, eu continuo fazendo as minhas orações, insistindo nisso. Vocês percebem que tem uma estrutura aqui de alguém não soltar alguma coisa? Para muitos aqui eu vejo uma energia, sim, de reconciliação, porque eu estou vendo um álbum aqui, olha. É como se esse relacionamento já fosse tão antigo que vocês tivessem muita história junto, muitas fotos, né? Coisas que vocês já viveram juntos aí. Já fizeram muita celebração, aqui também a gente tem esses cupcakes aqui, né? Uma taça. Enfim, vocês tinham um relacionamento, sim. Eu sinto que para essa energia principal aqui, talvez seja até mesmo um relacionamento mais longo, né? Não digo nem só reconciliação, não, mas não é uma coisa que está começando, é isso que eu quero dizer. Pode ser mesmo uma energia de quem já estava tendo um relacionamento, já está tendo, né? Algum tempo a mais. Mas a carta da temperança sempre pede o que da gente? Equilíbrio. Uma carta que fala de uma cura interior, pede paciência, pede bom senso da parte de vocês, mas ao mesmo tempo me traz que, sim, a espiritualidade está olhando por isso, né? Não precisa ficar com o olho aberto na desconfiança. Eles estão ouvindo as suas preces. Eles já ouviram, aliás, o tanto de coisa que vocês pediram. E agora é hora, então, de tentar deixar que essa mudança que veio logo antes aqui com a carta da morte, né? Com a carta de número 13, que isso se equilibre, né? Aqui ela está nessa posição buscando um equilíbrio. É necessário, então, que essas mudanças assentem a poeira aí, para que depois, então, a coisa aconteça, que flua aí para vocês. É claro que aconteceu alguma coisa, fica claro aqui que algo aconteceu antes desse processo de pausa, mas a vida é feita dessas paradas mesmo, pede que a gente se equilibre, que siga em frente. Só que, ao mesmo tempo, ela nos pede tempo para que isso aconteça no próprio ritmo, sem pressa. Até para vocês terem certeza de para onde estão seguindo, né? Mas aqui eu vejo que essa questão que vocês trouxeram, né? Esse relacionamento, sim, ele vai ter frutos, né? Aquilo que vocês tanto querem, estão imaginando aí, vai acontecer, tá bom? É uma carta que me fala de viagens, embora a gente não esteja falando exatamente disso aqui, mas, de repente, para que isso dê frutos, um de vocês precisa ir para até onde o outro está, então, eu vejo um caminho aberto aqui para isso, tá? Vamos deixar a nossa temperança ali, então, e vamos continuar vendo aqui. Bom, no baralho cigano aqui, vocês estão vendo as cartinhas, mas eu vou pegar, eu gosto, acho que fica mais próximo aqui da câmera, né? Melhor para vocês entenderem. Eu vejo escolhas aqui, né? Está aqui bem nítido na carta dos caminhos, alguém tendo que tomar uma decisão importante nesse momento para que isso aconteça de fato, né? Para que esse relacionamento vá adiante e isso aqui pode dizer a respeito ou a vocês que estão do lado de cá ou a pessoa que está ouvindo e está do lado de lá. Esses dias eu recebi um comentário de um inscrito que falou, poxa, mas você só fala no homem como se, assim, só o homem tivesse culpa e estivesse do lado de lá. E era um homem que estava trazendo esse comentário. Como se só as mulheres estivessem certas e tudo é o homem que tem que fazer, é o homem que tem que perdoar. E eu até mandei um comentário para ele, tomara que ele tenha entendido. E é o que eu falo para todos vocês, gente, é só mudar o gênero, né? Como a gente tem um padrão mais comum de falar sempre da mulher e o homem do homem e da mulher, é assim. Mas não altera. Claro que não é só o homem que está fazendo as coisas ou ainda que sejam duas mulheres ou dois homens envolvidos, aqui é só o personagem, tá bom, gente? Não foca nisso, não. Fiquem tranquilos aí e entendam a mensagem de acordo com a situação que você está vivendo. Se foi a mulher que aprontou com você ou que ela tem que tomar uma postura, beleza, é só inverter, tá bom? Então aqui, realmente um de vocês, quem está do lado de lá ou quem está do lado de cá e que veio até essa tiragem, precisa fazer uma escolha, é uma escolha importante, porque dependendo da escolha, vocês vão seguindo essa seta aqui, vocês vão tomar esse caminho. Se vocês vierem para cá, vocês vão voltar ou ir para um outro caminho completamente diferente. A carta do número 22 é sempre um número mestre, me traz aí uma ligação com a espiritualidade e me pede, então, que vocês pensem bastante nessa decisão para que seja uma decisão tomada pelo coração e não no ímpeto, não na, sabe, na impulsividade, na raiva, pelo ego, inclusive, né? Então, eu vejo que para essa coisa acontecer, né, disso realmente virar um relacionamento mais sólido para gerar frutos, é necessário que alguém faça uma escolha, né? E vi aqui também a carta do caixão, onde me fala que tem necessidade, sim, de um processo de transformação. Um de vocês talvez tenha que deixar a casa onde está, o trabalho, deixar um relacionamento amoroso, por isso talvez esteja essa questão da escolha aqui, né? E de tomar uma decisão importante. E aí, essa luz aqui me traz que isso vai ser feito no momento certo. Eu sinto que, para quem for que essa carta estiver endereçada aí, sejam vocês ou o lado de lá, essa pessoa ou vocês já estão nesse processo, né, de maturidade, de entender que um ciclo realmente fechou e que é necessário seguir. Pode ser o ciclo daquele relacionamento que vocês estão vivendo e já que vocês querem viver outro, né, e querem ver se esse relacionamento vai dar fruto. Tipo, ah, Renata, eu largo então esse relacionamento que eu estou vivendo, esse casamento que já está falido, porque eu estou realmente envolvida com essa pessoa, mas eu estou com medo. E se eu largar, fizer uma escolha e essa pessoa realmente não for ficar comigo? Gente, a escolha tem que ser feita por vocês, não pelo que o outro vai trazer para vocês de benefício, né? Não pensem eu vou romper porque essa pessoa vem para o meu caminho. Não. Se vocês querem que um relacionamento dê frutos, primeiro cuidem de vocês, do amor próprio, das decisões de vocês, o que tiver que dar, vai dar. Então, aqui essa escolha vai ter que ser feita para esse relacionamento vir a dar frutos, como vocês querem, né? Tem que ser feita uma escolha ali também e alguma coisa, então, tem que ser deixada para trás. Pode ser dentro de vocês, na forma de uma crença, de um pensamento, de uma forma de agir que tem sido a mesma durante anos. E a gente sempre fala, né? Se o comportamento for o mesmo e o pensamento o mesmo, os resultados também serão os mesmos. A carta da cruz me traz provações ainda até que isso venha para o caminho de vocês, de fato, né? Para a coisa gerar esses frutos aí. Mas a cruz também me remete a uma libertação no final, uma superação de obstáculos e, consequentemente, a uma vitória. Então, eu vejo, sim, isso trazendo frutos. Não podia deixar de ser diferente aqui não, olha. A carta dos lírios, que trazem um grande período de equilíbrio, de harmonia entre vocês, de felicidade. A coisa, sabe, vindo para coroar aí. Essa situação vindo realmente para a vida de vocês, a energia do um, de um novo início aqui. Aqui, tanto pode ser a pessoa que está lá longe, vindo para o encontro de vocês para tomar uma decisão. Ou vocês podem subir nesse cavalo também e ir atrás, dependendo da decisão que tiver que ser tomada aqui e isso estiver implicando em uma decisão de vocês, por que não, né? Mas que tem uma coisa indo ao encontro da outra pessoa ou vindo ao encontro de vocês, isso tem. Eu vejo, sim, né? Que isso vai gerar frutos e a carta da cegonha vem só reconfirmando isso tudo, trazendo, então, grandes mudanças aí, né? Novidades para o caminho de vocês, realizações. Mas, com certeza, gente, para isso acontecer, eu sinto que ainda demora um pouquinho, por quê? Apesar da carta do cavaleiro aqui ser uma carta de movimentação rápida, ela traz um resultado mais rápido, mas eu vejo que ainda existe um processo em andamento aqui, que é a questão da escolha, de algumas provações, mas que vai trazer uma vitória no final, não preocupa, tá bom? E a carta do caixão, dizendo que é um ciclo que vai se encerrar, ou um modo de vida que tem que ser deixado para trás, um pensamento, um padrão aí de comportamento, tá? Mas isso vindo, sim. Bom, aqui eu tenho a carta, foram vários oráculos que vocês viram que eu tirei aqui, a que pede um pouco mais de oração da parte de vocês. E quando eu vejo essa questão da oração aqui, gente, me vem muito a energia da oração no sentido de acreditar. Lembra que eu falei logo no início que essa carta da temperança, ela está aqui com um olho no peixe e um no gato, olha. Tipo, ó, espiritualidade, eu até confio, mas deixa eu quieta aqui no meu canto, né? Eu vou fazendo o meu exercíciozinho ali, meu alongamento, meu relaxamento, mas eu estou de olho em vocês para ver se tem alguma movimentação. É aquele acreditar que não acredita, né, gente? Como eu falei, um olho aberto e um fechado. E aqui pede que vocês tenham essa atitude. Abaixa a cabeça, fecha os olhos, acredita que aquilo que vocês pediram já foi ouvido e que se ainda não veio para o caminho de vocês, ou a coisa ainda não chegou no ponto que vocês querem. Às vezes a pessoa está começando uma aproximação, mas ainda não falou as palavrinhas mágicas que vocês querem ouvir, ou não pediu perdão, ou não falou um eu te amo, ou não disse, olha, agora eu voltei para ficar. Calma. Às vezes a movimentação é lenta, mas não quer dizer que o fato de vocês não estarem vendo nenhuma mudança tão aparente, que a coisa não esteja acontecendo ali em cima e sendo preparada para vocês. Com toda certeza está. E eles pedem então que vocês façam mais orações, mas orações acreditando que isso realmente vai acontecer, né? Aí a gente vem com essa carta aqui, que é do viajante sagrado, desse oráculo, trazendo os portões de triunfo aqui, né, que o sucesso vai expandir na vida de vocês. Tem um sol imenso brilhando lá fora e a espiritualidade já veio abrindo essas portas dizendo, olha, segue, vai. Você não queria isso? Você não pediu para a gente aí um caminho aberto, uma alternativa? A gente está oferecendo para vocês. Então, com certeza, esse relacionamento vai dar frutos, porque tem alguém lá do lado de lá esperando vocês e vocês vão sair daqui e vão encontrar. Ou essa pessoa está vindo encontrar e vocês têm que estar com esses portões já abertos, com as portas do coração abertos, sem mágoa, sem rancor, sem tristeza, sem culpa, sem nada. Então, vocês percebem que a coisa está toda muito tranquila para fluir, mas existem aí alguns pontos como essa questão da escolha dos caminhos, de fechar algum ciclo, né, de vocês vencerem essas provações, de acreditarem de fato, fazendo a oração e acreditando, mas está tudo aberto. Então, eu vejo, sim, uma possibilidade muito, muito grande, né, disso gerar frutos. Está muito claro aqui. Agora, vamos aqui, então, para esse outro oráculo, que é aquele Whispers of Love, trazendo a carta do romance. Aqui, pede que você cuidem desse amor, esbanjem o tempo de vocês, agradem esse amor. Está vendo que eles estão numa dança aqui, muito entrelaçados, completamente alheios a tudo que acontece ao redor, né? Pede que você dê uma atenção especial, então, um afeto especial a esse amor. Cuidem desse amor. Renata, mas nesse ponto, eu ainda não estou podendo viver isso tão do jeito que eu gostaria. Mas, então, dê o máximo que você consegue, até agora. Demonstre esse amor, né? Demonstre para outra pessoa que você está aberto, ou aberta, para essa aproximação. E acredite que isso, de fato, vai acontecer. Tem um tempo certo, mas vai acontecer. A energia do romance está aqui, claro que isso vai dar frutos, né? Ainda dentro da mesma linha ali do acreditar, olha que fantástico. Acreditem na vida amorosa de vocês, né? Contemplem a vida de vocês com esse otimismo, porque com pensamento positivo e com fé, vocês vão trazer esse amor. Essa menina está oferecendo as flores dela, ela já veio outras vezes aqui trazer. Pelo jeito, ela ainda não alcançou aquilo que ela quer, que ela continua vindo. Mas ela vem numa atitude de gratidão. Olha o universo, olha a vida, olha meus guias, mentores. Estou aqui trazendo para vocês essa oferta, fazendo a minha oração, sabendo que vocês estão olhando para mim. Sabendo que aquilo que eu pedi, dentro do meu coração, que se fosse para ser uma coisa boa para mim que viesse, que está a caminho. Vocês têm que acreditar, gente. Aquilo de julgar para lá, mas continuar com a energia presa. Mas vai que eles esqueceram? Eles não esquecem. Vai que a coisa não vem? Eu tenho que estar ali insistindo. Não, o fato de vocês repetirem o tempo todo, só mostra que vocês estão inseguros. E não é questão de, ah, mas eu não estou nem aí se eu estou mostrando uma energia ou não. Não, é porque vocês vibram na energia também da insegurança e é isso que vocês estão projetando para o universo. Quando a gente joga, gente, uma energia para o ar, a gente solta essa energia do medo de ficar sem, de acontecer de novo a mesma coisa que já aconteceu, da escassez, da insegurança, da falta de amor próprio, da rejeição, do medo da traição, seja o que for que vocês estiverem vivendo. Vocês vão vibrar essa energia. O que acontece do lado de lá? Eles recebem essa vibração e entendem essa vibração que ela quer. Eles devolvem só a vibração. Eles só entendem vibração. Então, bora mudar esse padrão. Quanto mais rápido vocês entenderem isso, mais rapidamente a situação vem para o caminho de vocês do jeito que vocês sonharam. Depois não adianta falar, poxa, mas eu estou pedindo isso há tanto tempo, eu faço limpeza do Arcanjo de Miguel, eu faço lei da atração, eu faço rouponopone, eu já fiz tetahilling, eu já fiz um tanto de coisas, né, de meditações. Nada acontece. Será que vocês não estão fazendo já? Tipo assim, é, eu até vou fazer, né, mas nunca que dá. Vamos ver se dessa vez vai. Não, não desacreditem. Aqui eles mostram um grande arco-íris, né, a coisa acontecendo. Depois da chuva, né, daquela tempestade, vem um arco-íris com o sol brilhando de novo para vocês, mostrando, olha, olha o sol brilhando lá atrás. Então, não precisa preocupar, não. Está tudo sendo preparado, né, mas tem um tempo certo, não resta dúvida. A carta da temperança traz isso para vocês. Então, respondendo a pergunta aqui que foi feita, né, a sugestão da Camila e de muitos de vocês, eu sei, se vocês estão vivendo realmente um relacionamento que vai dar frutos, estão. Isso tem grande, mas grande possibilidade mesmo da coisa avançar. Mas eu sinto que existe um processozinho ainda em andamento que talvez vocês precisem trabalhar isso. Às vezes vocês estão tão achando que está isso só na responsabilidade do lado de lá? Não está, não. Tem caminhos a serem, escolhas a serem feitas, né, de qual caminho vocês vão seguir. E abrir mão de alguma situação aqui. Mas com toda certeza, né, a cruz me traz vitória no final para vocês. Eu vejo lírios trazendo essa harmonização, esse equilíbrio, essa felicidade. Tem novidade boa chegando e isso vindo para o caminho de vocês. A energia do um tem a menor chance, meus queridos. Isso vem sim, tá? Bora agora para quem fez a escolha da conchinha ali mais clarinha, né? Vamos começar da mesma forma com o baralhinho cigano, que já traz uma chave, abrindo portas aí para vocês. Quase que combina com aquela tiragem anterior do portão aberto lá dos portões do triunfo, né, gente? Quase que vem aquilo lá para vocês. A lua, a carta do jardim, a foice, ah, já saquei aqui. Ok. O carro como energia principal. Vou deixar ele aqui que eu já vou ler. Faça um desejo, faz um pedido aí. Amem a vocês mesmos primeiro. Uma jornada ao luar. Acreditem em mágica, gente. Acreditem em milagres. A coisa acontece. Queiram-se a si mesmos primeiro, ó. Amem a vocês mesmos. Olhem para os sinais. E amor verdadeiro. Acho que só por essa aqui, se tiver saída, a gente podia dizer que com toda certeza vocês estão vivendo sim um relacionamento que vai dar frutos. Isso é um amor de verdade. Aqueles amores de uma vez na vida, amores kármicos, né? Almas gêmeas, chamas gêmeas, enfim. Vou começar então aqui pelo... Deixa eu botar essa carta mais para cá que aí vocês vão poder ver. O resto está dando para ver, né, gente? Eu acho que sim. Vou chegar aqui um pouquinho. Beleza. Bom, a carta do carro já me traz um sim, né? Ela traz um sim. Ela já fala em movimentação rápida. Fala que vocês vão ter um retorno disso de uma forma mais rápida. Mas me fala de escolhas aqui também, né? Vocês vão ter que escolher para que caminho querem seguir, gente. Está muito parecida com a anterior, onde fala que alguma coisa tem que ser feita. Mas esse carro vai andar. A vida de vocês vai andar. Essa carta traz vitória. Traz aí que os projetos de vocês vão andar. Vejo muita atividade, muita coisa acontecendo. Mas pede que vocês tomem o controle, né? Da situação. Para vocês moverem esse triciclo aqui para onde vocês quiserem. Aqui tem um caminho para seguir aqui e outro aqui. Eu sempre enxergo essas duas placas, porque elas têm cores diferentes, como se fosse a razão e a emoção de vocês. Existe uma dúvida aí. Poxa, me jogo nessa relação. Sabe? Já sofri outras vezes. Ou, ah, não sei. Essa pessoa já pisou na bola uma vez comigo. Ou é até um relacionamento novo, mas não sei se vale a pena. Eu tomei cabreira. Eu vejo vocês muito inseguros aí nesse momento. Muito inseguros. E a carta diz, então, que essa questão que vocês trouxeram vai ter essa evolução rápida. Vai dar frutos. Pode acreditar que isso vai. O resultado que vocês esperam, vocês vão alcançar com toda certeza. Tem vitória aí. E vocês vão conseguir transformar essa ansiedade que eu senti, então, numa determinação. E com essa determinação, vocês vão acabar indo atrás daquilo que querem. E aí a coisa vai fluir. Isso vai conseguir aproximar vocês ainda mais. É um momento de questionar, claro, se isso é o que vocês querem mesmo. Antes mesmo de colocar esse carro em movimento, gente, de decidirem essas questões, questionem. É isso mesmo que eu quero? Peraí. O que vai acontecer se eu ficar com essa pessoa? Como é que vai estar a minha vida daqui a um tempo? Nossa, é tudo que eu quero. Então, manda ver. Não precisa preocupar. Não tenham medo. É uma carta que também traz um novo amor. Vamos supor que alguém veio aqui, viu o título lá da tiragem, mas pensou, poxa, eu não tô vivendo nada já tem um tempo. Na verdade, eu tô começando a conhecer uma pessoa. Sim, pra quem também tá conhecendo aí um novo amor, é um relacionamento que vai alavancar. Não vai ficar uma coisinha só de uma ficada no final de semana. E não. Eu vejo que mesmo pra quem tá iniciando um processo, tem uma energia bem legal, tá? E agora vamos lá, então, pro baralhinho cigano. Vamos ver o que que trouxe pra vocês. Saiu pela... Primeiro aqui foi a carta da chave, né? Então, eu vejo que se a coisa ainda tá travada aí pra muitos de vocês, né? Engastalhada aí, que a coisa não anda nem desanda e vocês estão ficando nervosos. Eu vejo que em breve vocês vão ter uma solução aqui. Essa flor aqui tá me trazendo que alguns aí, isso não é pra todos, é pra uma minoria, na verdade. Pode surgir um contato aí através até de uma... de flores, tá bom? Essa pessoa que talvez esteja afastada de vocês, meio sem graça, de uma aproximação, e aí... mas querendo voltar, porque já entendeu que vocês é que estão na vida dessa pessoa, e aí surgiu uma flor aí. Mas isso é pra um grupo menor, tá bom? Ou pra aqueles que pediram uma flor como sinal de, olha, eu quero ver uma flor vermelha, não precisa receber uma rosa vermelha, mas aqueles que pediram também como um... um sinal da espiritualidade, uma flor, pra vocês então chegou o sinal através dessa carta aqui, tá bom? Então, eu vejo de qualquer maneira solução de problemas, as portas se abrindo pra que essa relação avance pro lugar que ela tem que ir, tá? Que é o dar frutos pra vocês, que pra alguns pode significar um namoro assumido, que até então era só uma coisa meio leve, pra outros já é avançar isso pra... Poxa, eu já tô namorando há um tempão, será que essa pessoa vai pedir pra morar junto, pra casar? Existe essa energia aqui também. Vai render, gente. Com toda certeza, essa porta aí que vocês estão querendo vai ser aberta. Vejo encontros pra muitos aqui, a carta do jardim me traz isso, e me traz uma energia também de colher frutos, né? O jardim aqui todo florido, voltamos a falar de flores aqui. Eu vejo que esse jardim, muito em breve aqui, aliás, ele já tá, né? Com muita flor, e aqui essa água toda jorrando dessa fonte aqui, tem muito sentimento nessa relação de vocês. Não tem como não seguir adiante, não. Não tô vendo muita possibilidade. A carta da lua aqui, e aqui nós temos a carta de uma jornada ao luar aí, né? Pedindo pra vocês acreditarem em mágica. É bem isso. Eu sei que muitos aí estão nessa energia de saudade, um do outro. Perdão. Que estão afastados. Tem muitos que não estão conseguindo nem falar isso, né? Mal vão mandar a flor, porque não conseguem falar. Mas aí eu vejo que existe essa energia ainda de que precisa sim ser falado alguma coisa. A carta da lua traz algo ainda, talvez, que não foi tão explicadinho, que a coisa não foi tão esclarecida. Mas eu vejo mais ainda é a energia mesmo da saudade, sabe? Da melancolia de um afastado, um sentindo mesmo a falta do outro. Essa mesma pessoa que tá nessa energia pode ser quem tá vibrando nessa energia do urso aqui, né? Ou de um ego muito inflado, e aí não consegue afastar, não consegue chegar junto, não consegue falar, não consegue abrir essa porta. Então existe também, da mesma forma que na outra tiragem, pra quem assistiu as duas, tinha a energia do caixão, pedindo uma transformação de caminhos que deveriam, né? Que vocês deveriam fazer uma escolha. Aqui eu vejo também com a carta do urso e da foice que é preciso que algo seja cortado pra que esse relacionamento dê frutos. Fiquem atentos a isso. Pra cada um, isso vai ressoar de uma forma diferente, tá? Pra alguns, pode ser que vocês tenham que cortar o lado mais frio, mais radical, mais calculista de vocês aí, ou essa outra pessoa, pra que a coisa flua. De repente, alguém muito focado só em trabalho, em finanças, em ser muito prático na vida e esquecendo de seguir o outro lado, né? Que aqui eu falei que um lado é razão e o outro é emoção. Pode ser isso. Ou, de repente, vocês podem ter que cortar essa questão do ego, né? Um de vocês ter que cortar o ego, cortar esse orgulho, isso de não baixar a guarda. Eu não vou pedir desculpa, eu não vou aproximar de novo. Sempre sou eu que faço. Mas alguém tem que abrir essa porta, gente. Alguém precisa fazer um movimento. Que ele vai acontecer? Vai. Eu já vi aqui, né? Eu vejo essa fonte jorrando, eu já vi essa flor, eu já vi essa porta aberta. Mas eu digo assim, o que ainda tá emperrando pra isso acontecer? Seria isso aqui. Porque amor tem, gente. Aqui tem amor verdadeiro. Aqui eu vejo sinais chegando. Mas falta também... Aqui pede primeiro que vocês façam o pedido, tá? Vocês já fizeram? Ótimo. Façam e solta. Mas solta acreditando que aquilo realmente vem, gente. Porque pra muitos vocês estão pedindo, mas sem acreditar muito. Aqui a menina tá olhando pro céu com as mãos ali, né? Agarradas, tipo, por favor, me atende, né? Vem, estrelinha, realiza o meu desejo. E isso é passível de acontecer, gente. Né? À noite aqui as coisas acontecem, a espiritualidade vai agindo. Aqui a gente vê um monte de criaturas míticas aqui, né? Míticas. E a coisa acontece. Tem muita coisa que vocês podem não ver. Não quer dizer que aquilo não exista. Então, vocês podem não ver nada acontecendo por enquanto. Isso não quer dizer que a espiritualidade não esteja agindo em favor de vocês. Tá bom? Mas tá faltando aqui, na verdade, um pouquinho de amor próprio. Um pouquinho de se querer mais, né? De se respeitar, de colocar alguns limites aí. Ou essa pessoa precisa respeitar vocês. Ou vocês se respeitarem e não aceitarem qualquer tipo de situação. Tá necessitando de um trabalho. Porque vieram duas cartas de dois baralhos diferentes, pedindo esse amor próprio, pedindo esse trabalhinho de autoestima aí. De vocês se quererem primeiro, né? Então, se coloquem em primeiro lugar nessa situação. Não precisa ficar inventando mil malabarismos aí. E abrindo mão de uma série de coisas. E cedendo cada vez mais. Não é que o ceder não seja importante. Em muitos momentos, a gente tem que fazer concessões. A gente tem que ceder pra que flua, né? Cada um é de um jeito. Tem que ter um equilíbrio. A balança tem que estar bacaninha ali, equilibrada pra coisa fluir. E, como eu disse a vocês, tem muito amor. Então, não precisa duvidar. Não precisa deixar de fazer as coisas que vocês gostam. De parar no tempo. De vibrar numa energia de codependência. Não. Se for necessário fazer algum corte, façam. Na certeza de que essa fonte vai jorrar pra vocês. Vocês ainda vão ter esses encontros. Vocês vão conseguir esclarecer tudo. E vão conseguir abrir essas portas. Eu vejo muito essa porta aqui. Tá muito ligada à energia da carta do primeiro montinho. Daquele portão do triunfo. Eu vejo vocês conseguindo abrir essa porta. E ir em direção àquele sol lá que tava brilhando. Então, eu vejo muita coisa acontecendo aqui na calada da noite. E vocês amanhecendo e tomando algumas decisões. Viu? Pra isso, vocês vão ter sinais. A espiritualidade já está enviando. Só que muitos estão tão focados em dor, em sofrimento, em perdas, em outras tantas coisas. Que não estão percebendo. Ou vocês estão tão focados em só olhar pra cima e pedir, pedir, pedir. Ao lado de vocês aqui, a coisa tá acontecendo. Como eu sempre falo nas outras tiragens, nas consultas individuais também. Os sinais vêm em várias formas. Às vezes, tem uma música tocando do lado de vocês. Como esses dias eu recebi um relato de uma consulente que falou. Olha, Renato, eu tinha pedido um sinal. E já tava meio que desacreditada que aquilo viria. Porque eu tava muito focada que ia ser uma pena. Que ia ser uma borboleta. Que ia ser não sei o quê. E, de repente, começou a tocar uma música do meu lado. E, no meio da música... E eu questionando lá. Poxa, mas será mesmo que vale a pena eu continuar insistindo isso? Não sei o quê. E a música que veio tinha essa frase. Vale a pena esperar. Então, ela teve certeza que esse era o sinal dela. Então, às vezes, vocês vão estar tão focados em olhar pra cima. Buscando lá só. Lógico que a oração é válida. Mas começam a olhar ao redor. Eles vão estar falando com vocês. Eles vão estar tocando vocês de alguma forma. Tipo, ô, presta atenção. A gusta e a intuição de vocês já mandei um monte de vezes. Vocês não estão sacando que é isso. Como eu falei, pra muitos, a coisa vai acontecer pela madrugada. Não é que vocês têm que esperar alguma coisa na madrugada. Eu falo assim, na calada da noite, eles estão agindo. Não quer dizer que eles não estejam ouvindo. Isso vai fluir. Mas é necessário que vocês se amem. Que vocês estejam dispostos a abrir essa porta. A cortar alguma coisa. E essa pessoa ou vocês a mudarem também o padrão de relacionamento aqui. De pensamento, de comportamento do que for. Mas é um amor verdadeiro. Aqueles amores de uma única vez na vida. É o que eu disse pra vocês no início. Então, eu vejo sim, né? Como a nossa questão hoje é justamente ver se esse relacionamento vai dar frutos. Ele dá frutos. Eu vejo essas flores todas aqui trazendo essa colheita pra vocês daquilo que vocês querem. As portas sendo abertas, né? A mudança sendo feita. Os desejos sendo atendidos. E pra isso vocês vão ter sinais. Mas lembrem-se desses detalhezinhos aqui. Invistam nesse amor. E façam todas as alterações que são necessárias aí. Pra que isso de fato dê os frutos que vocês tanto querem. Viu? Façam também o deverzinho de casa. Porque vocês vão sair no lucro, gente. Com toda certeza, esse desejo aqui vai ser atendido. E não demora. Porque a carta do carro, como eu falei, é de movimentação rápida. Tá? Então, essa porta vai ser aberta pra vocês com toda certeza. Vem aí um encontro. Mas antes, alguma coisa tem que ser cortada, né? Mas estejam atentos aos sinais, gente. Eles falam com a gente das maneiras mais diferentes que vocês puderem imaginar. Às vezes é uma voz no ouvido de vocês que fala assim, Gente, eu tive a sensação disso. Não é eu tive uma sensação, não. Aquela vozinha que fala com a gente. Eles falam. É a intuição da gente, bem aguçadinha, falando. Presta atenção nisso. Olha de novo pra essa situação. Lê de novo essa frase antes de brigar com a pessoa, né? É isso, gente. Mas podem confiar. Isso aqui vai dar fruto, sim. E vocês vão ser bem felizes aí nessa situação. Tá bom? Vejo vocês em breve. Muito obrigada pela companhia CDA. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.